Eu acabei de dar um banho bem gostoso nele. Um banho bem gostoso. Pentei, deixei ele cheiroso. Sabia a coisa? Tá crescendo rápido, viu? Cada vez mais. E o papai ama muito. O papai ama demais. E toda vez que você puder dar um banho no seu filho, arrumar, trocar a fralda, faça. Faça. Não perca tempo. Vá lá e faça. Se você soubesse o quanto você se torna cada vez mais especial pra ele, ao cuidar, dar atenção, dar papinha, dar água. Pra brincar, fazer cócega. Fazer cócega não. Vai dar umas mordidinhas que eu acho que ele fica meio com... Ele fica meio com cócega. Porque o mordo não aguenta. Eu mordo, mordo mesmo, ó. Meu papai te ama muito, viu? Isso é a minha vida. Isso é a minha vida. Essa peca. Deus abençoe muito você. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.